E aí, galeras e galeroooooo! Tô de novo aqui, daquele jeito! Pesadão, agora de um jeito mais idiota como sempre. É, normal só aqui em casa, né? Mano, tem várias coisas que, tipo, aqui em casa é super normal, só que pra fora os caras ficam assim... Como o nome do canal, por exemplo, que todo mundo fica assim... Fica com banana, esse amor ruim! Hoje, galera, eu trouxe aqui pra vocês mais um desafio muito top, que eu sei que vocês amam. Aquele desafio insano de 24 horas, que a gente mistura várias coisas e o babulho fica muito loucão. Nossa... Hoje a gente vai ficar, eu e o Richard, 24 horas comendo comida laranja. Por isso da camisa, entendeu? Laranja. E vermelha. Por isso da camisa, entendeu? Aí quer dizer que é laranja, ó. E olha a cor da camisa, igualzinho. Aquilo ali é salmão. Aí também é salmão. Salmão vai ser meu pé na sua cara. Eu vi que várias pessoas estão fazendo, mano, e vocês estão amando isso no YouTube. Então também vou trazer pra vocês aqui, bananinhas. Mas do nosso jeito, muito divertido e loucão. E descontraidão. E você tá ligado que o babuí é pesadão? E desse jeito mesmo eu falo pra você, irmão. O Richard não começou a fazer o beat, ele é um bobão. Agora cabeu, tá? Deixa eu dar mais tempo. Tira meu dedão. Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece de clicar no gostei, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, mano. Então eu já tô te adiantando pra você clicar no gostei antes, tá vendo? Se você não gostar, você tá clicando no desgostei. No deslike. Não é desgostei, deslike. Vocês querem uma dica? Vamo barrando. E aí o Richard vai agora lá pro mercado comprar coisas laranjas e coisas vermelhas. Tipo o que que eu ia comprar? Uma melancia vermelha? Não, não vou te dar dica. Tem que comprar coisas laranjas. Então a gente vai vir a gostar lá no mercado, gente. Bora! Galera, estamos indo agora lá no mercado. Lembrando que é 24 horas comendo só comida vermelha e só comida laranja, hein. É só, não tem mais nada. É só e só. Um caminhãozinho. E a gente no clima já com roupa laranja e vermelha. Eu acabei de postar agora no meu Instagram, gente. Pra vocês me dizerem qual comida que é laranja e qual comida que é vermelha. Fica mais fácil pra mim escolher. Então me segue no Instagram, mano, que é o primeiro link na descrição. Você tem que me seguir lá porque você fica sabendo de vídeos antes do vídeo, mano. Aí, ó. Privilégio. Não, privilégio. Não, o que? Tô te seguindo. Faz isso no Instagram. Então, beleza, gente. Se nós ver alguma coisa fascinante aqui no meio da rua... Eu sou um equilibrista. Vai, você tem os dois pés agora. É até no mercado. Mano, já pegamos algumas coisas aqui no mercado, ó. Tipo isso. Eu tô inconformado. Como não tem tanta coisa assim laranja nessa vida, gente. Tive que pegar isso daqui, ó. Que é em forma de cenoura. Que é laranja. Porque é em forma de cenoura. Senão não seria laranja porque não existe nada lá, gente. Peguei uma gelatina. Tocadinhos para nossos irmãos. Pensamos bonzinhos. Guiabada. Ah, a guiabada é vermelha, né. É vermelho. Só que vermelho escuro. Nossa, cara. Como você tem sorte, tem muita coisa vermelha nessa vida. Diferente de coisa laranja. Olha isso daqui, cara. Sucrilhos de morango. Aí, ó. Talvez um sabonete líquido de pitanga... Verdade. Não serviria porque é laranja. Olha lá. Tem o de morango do bem, ó. Galera, 24 horas comendo sabonete. Aqui é esse produto de limpeza. Quem sabe a gente prova um produto de limpeza e não acaba gostando. Você nunca mais vai ter infecção de largança. Estômago sempre limpo. Só tem uma garganta assim. Vai fazer aquele... Não, refrigerante ligado. Vai voltar, vai sair bolha. Eu acho que se eu plantar uma abóbora agora, ela cresce e fica laranja, eu consigo comer ela, né? Três meses comendo coisa laranja. Gente, então daqui três meses eu volto. Olha aqui o que eu achei aqui já, meu amigo. Meu Deus, eu achei que tava em vantagem. Joga pra mim. Mano, isso daqui... Tem coisa laranja também. Tem laranja. Tem também tem laranja. Joga pra mim. Aqui também, ó. Oh my God. Joga pra você, Richard. Tinha uma vez o milho. Ele gostava muito de cantar. Aí ele conseguiu realizar um sonho de fazer seu próprio show. Tô procurando aqui, tá vendo o que que seja isso. De fazer seu próprio show. Aí o nome do show dele foi... Show do milho. Putz. Tá bom já, não tá? Pegou 352 mil coisas. Tá bom é tábua larga. Por que tá bom? Porque tá bom. É uma tábua larga. Aí fica um tabuão. Um tabão. Galera, achei miojo. Eu acertei esse miojo galinha caipira laranja. Eu já vi, já. Já comi muitas vezes miojo. Vou comer vários miojos. Olha o miojo aí. Falei meu miojo, miojo. Mais miojo. Já era, ganhei o vídeo. Então é isso, galera. Agora vamos pagar as coisas e embora. Galera, estamos chegando em casa já. O que vocês comem aí, cara? Coisa roja, cara. O que você tá arrumando? Não é coisa roja não, cara? Isso é laranja e vermelho. Nossa, isso é vermelho. Genial, cara. Então eu quero meu laranja. Toma o seu. Dá o meu. Blinda. Blinda, vai. Essa cara dá uma descarga, tá ligado? A sua hoje é assim naturalmente. É porque a sua é de bosta. Não deu descarga. Galera, chegamos em casa e de tanto eu comer coisas laranja no caminho, já tô cheio. Real. Comprei, mano, muito miojo, vocês viram. Ou seja, vou comer muito miojo. Ah, mas eu tenho. Mano, eu acho que é a melhor coisa de todos essa maldade, parça. O que? Nossa, não. Isso é muito bom. Ketchup também pra colocar no almoço. Não, pra colocar no almoço daqui. Quem coloca ketchup no almoço, parça? Eu vou pôr na goiabada. Amém. Sim. Eca. Então é isso, galera. Quando for a próxima refeição, quando der fome de novo, eu volto aqui pra vocês. Agora daqui a pouco. Galera, eu preparei um miojo aqui, mas olha, o miojo é amarelo, ó. Eu achei que ele era laranja, ele ia ficar laranja, mas não ficou laranja, ficou amarelo. Eu não posso comer meu miojo então, porque o miojo é amarelo. Eu não posso comer comida laranja. O que é isso? Falou? Dá pra mim. E eu comecei meu miojo? Fala que você faz, vai comer comida vermelha. Ele nem sabe, é brincadeira. Ele nem sabe. Eu tenho que comer comida laranja, mas esse miojo é amarelo. Eu tenho que comer laranja é amarelo. Come a fronha. Vou fazer você comer essa fronha aí. Ai, 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 ai. Que gostinho tem a fronha, Antony? Pô cara, eu quero muito comer esse miojo, mas não vou poder comer esse miojo. Tem que dar pro Antony mesmo. Miojinho, você, saiba que você sempre foi um miojo muito esperto, muito batalhador. Até guspir. Muito inteligente, mas infelizmente eu não posso te degustar. Cara, hippie, tire sua mão daqui. Hippie para o miojo, o que fazemos agora? Ah, eu vou ter que comer. Não é vermelho, seu Otário? Porque o pote é vermelho, fi. É, então come o pote, não o miojo. É, então, isso eu falei. Vamos viajando o pote. Vou comer pote com o miojo, espere aí. Não, você come e você perde. Olha. Ah, por sorte. Ah, meu Deus, você vai ser maravilhoso. Muito bom. Eu posso, só uma. Não. Só uma, ó, ó. Não. 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 Então, eu tenho que dar para ele isso, gente. E eu ficar sem o miojo. Não tomo para vocês. E eu vou despedir do meu miojo. Tchau, miojo. Tchau, miojo. Tchau, miojo. Tchau, miojo. A gente fez a feirinha, mano. E comprou laranjas. Bom, eu comprei laranja. E o gente também comprou laranja. Com certeza, perguntando. Uai, então vocês estão roubando o joguinho. Porque não pode comer essa laranja. É só vermelha. O gente vai querer perder. Mas não, mano. Porque olha a mágica dessa laranja. Ela é laranja mesmo. Ela é laranja. Mas olha só. Uau. Essa laranja é vermelha. É uma laranja e uma melancia. Isso aí é uma laranmelha. Quem for esperto, entender piadas bostas igual o Jorge. O que a gente fez agora. Me dê a utilizar um truque. Todas as baraninhas vão agradecer por isso. A gente tá com faca. A gente tá com faca. Então vai. Vem cá. Então vai, corta a laranja aí. Vai. Vem cá. Vai, corta a laranja aí, vai. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai. Não. O que é isso? O que está acontecendo aqui na minha frente? Isso mesmo. Não posso estar vendo. Eu me fazer na minha. Então, galera e galeros. Vou fazer isso que ele fez. Sai inteira. Sai inteira. Vamos ver. Não preciso descascar mais laranja. Não pode colocar sal? A partir do momento que você colocar sal, pode. Então, mas sal não é laranja nem vermelho. Gente, eu tô comendo laranja então, né? Já descarto. Acho que posso comprar um salzinho, né? Porque sal, tipo, tem pelo. Uma coisa que a gente não poderia tomar água. Porque a água não é laranja vermelha. Sal não tem pelo nem pelo menos. Verdade. Tem uma pergunta. Meu Deus. Perigo. Qual pergunta? Se a gente cagar de cabeça pra cima. Antes que a gente esperar plantar isso daqui, você tem que colocar uma semente de morango e uma de laranja. Olha, até que me deixou em confusão essa pergunta, hein? Essa vermelha? Não, azul. Nossa, um beterraba. Pizza na Havaiana. Quer? Não. Bom, gente, então quando a gente vai comendo várias laranjas aqui. Eu vou pegar outra porque eu tô morrendo de pome. E, mano, laranja com sal. Nossa, é muito bom, parça. Comeria fácil, fácil o dia inteiro. Se a gente decidir comer alguma coisa, a não ser laranja, depois isso daqui, a gente vai gravar pra vocês. Então, galera, até daqui a pouco. Buenos dias, galera. Buenos dias, muchacho. Nosso dia é de 24 horas comendo comida laranja e vermelha. Está perto de começar. Não sei não, né? Continuar porque já não começou ontem. Galera, a gente tomou banho sim, viu? Então, pra continuar no clima desse vídeo, a gente teve que colocar as mesmas roupas. Então, não ligue para isso, ok? Esse biquírio não tem banho ainda não, cara. Preciso, meu corpo limpa sozinho. Haha, é com certeza. Enquanto ele prepara o café da manhã dele, mano, já tô com o meus aqui também em minhas mãos. Tudo meu. E é um suco de laranja de caixinha, mano. Muito top, muito bom. Esse trequinho aqui, ó, que é o formato de uma cenoura, é laranja igual uma cenoura. Só que não é uma cenoura, olha só. Que era a perspectiva que você tem, hein? Viu? Tem que reparar, gente. Tem que ser o detetive da vida. Tem muito Sherlock Holmes aqui. Esse daqui é umas bolinhas de não sei o quê, mas é laranja, gente. Então, tá valendo, né? 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 E você, Richard? Mostra para o público qual é a sua... Nossa, legal, viu? E aí, cara? Com a produção. Firmeza, viu? Tomar leite, seu otário? Leite é branco, você não sabe ainda. Você nunca viu um leite na sua vida? Leite é branco. Nossa, peraí. Não, agora eu tô curioso pra saber. Ah, tá. Não, eu lembro disso. Eu lembro. Temos os sucrilhos. Sucrilhos vermelhos, tio. Verdade. Olha isso. Como assim? Morango. Morango. Nossa, queria muito provar isso daí, tio. Mas não posso. Então, vai. Faça o seu leite aí. Quando eu preparo o meu... Sovaca. Então, agora vamos tomar o nosso cafezinho da manhezinha. Tudo num diminutinho, porque somos muito fofinhozinho. Superdivertido. Cara, isso daqui é muito bom, cara. Nossa, mano. O cheirinho disso daí tá muito maravilhoso. Boa, então. Mas eu ainda prefiro o meu laranjinha. Hum, mano. Aqui é muito bom. É muito bom. Hum, olha até que a gente tá sem nada mal esse dia comendo coisas laranjas e coisas vermelhas, hein? Olha, esse aqui tem um sabor de infância, tá ligado? Hum, maravilhoso. Aquele Nesquik, aquele... Galera, a gente acordou um pouco tarde já, então daqui a pouco já é almoço. A gente tá tomando café da manhã na hora do almoço, mas é normal, gente. Verdade. Então daqui a pouco nosso dia já encerra e a gente conclui esse desafio muito louco que vocês propus pra nós. O dia vai encerrar, parça. Vai, cara. O dia vai acabar. Ai, pode dar adeus aí porque nossos dias não passam difícil. Então até daqui a pouco. Gente, já preparamos aqui agora o almoço. Olha, que delícia. Eu vou comer muito isso aqui agora. Ai, gente, é muito gostoso. Galera, voltamos aqui já. E daqui vai ser nossa última refeição, mano, porque já encerrou o dia. 24 horas comendo comida laranja versus comida vermelha. Nossa, parça. Porque agora eu queria comer uma melancia com esse leite condensado vermelho. Olha o que a gente fez, cara. Que genial. Ele pegou o leite condensado e colocou corante vermelho no leite condensado. Como previsto, né? Ficou vermelho mesmo. Olha só. Caramba. Mas não são 24 horas comendo coisa vermelha e coisa laranjada? É. Que eu acho que o Jordi quis comer tudo de uma vez só. Olha o tamanho do pote de gelatina. Porque como é almoço agora, já pegou o arroz regrado pra ele ficar a tarde inteira sem comer. A sobremesa valer o almoço. E as 24 horas. E minha mãe gosta do filho mais querido e vai apoiar o filho mais querido que sou eu de laranja. Eu te amo. Mas eu não gosto de gelatina. Eu gosto de... É de carne. Comendo comida laranja comigo, gente. Eu peguei e fiz um arroz. Fala arroz ou arroz? Arroz. Arroz. Não sei se vocês sabem. Quem te falou isso pra vocês? Porque não tem I na palavra arroz. É arroz. Ótimo argumento. Aí, ó. Tá vendo? Então eu fiz um arroz. Laranja. Com um steak laranja também, gente. Ficou muito gostosinho. Eu vi o que tá em forma de coração. Cadê? Pabllo! Real! Mó coraçãozinho. Legal. Olha aquilo. Tá ficando muito bom, parça. Vamos trocar, Richard. Eu acabei de amar mais você agora. Meu Deus do céu. Olha isso daqui, parça. Maravilhoso. 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 A colherzinha é muito pequena. Verdade, né? Pode ter esse tamanho aqui. A colherzinha é mó humilde. Pode comer? Não. Muita gente pergunta. Eles não são gênios. Só que eles pensam a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa o tempo todo na mesma hora. Quem colocou sal no arroz? Colocaram mais, então. Pra deixar o steak mais laranja do que ele já é, mano. A gente pegou limão e colocou corante. A gente teve que misturar dois corantes pra poder dar a cor laranja. Você que não me segue no Instagram, mano. Eu postei tudo lá no Instagram. Cada detalhe. Fazendo esse almoço maravilhoso aqui. Então você tem que me seguir no Instagram, mano. Pra você ver tudo antes do vídeo, cara. Já falei pra você. Mano, daqui tá muito bom. Mano, você tá maravilhoso. Nossa, eu comerei mais de quatro horas só isso, parça. Realmente, porque isso daí dá pra comer por três dias. Não. Um bote gigante. Ou, em alguns casos, por vinte minutos. Galera, eu acabei de almoçar aqui agora. Nossa refeição já está completa. Eu também almocei pela sobremesa. É, e eu vi como a carne acabou, então eu já tô em paz. A gente comeu o arroz. A gente pegou até copo personalizado com o nosso time, tá vendo? Eu tô com laranja, vestido de vermelho e minha mãe porque a camisa dela é azul. E como esse vídeo também são vinte e quatro horas comendo comida, laranja e vermelha. Aí surgiu aquela dúvida. Por que vamos beber pra matar nossa sede? Por quê? Está aqui a solução, galera. Ó, vai com o procurante, né? Como já falei pra vocês um milhão de vezes. E vamos jogar na água. Só isso mesmo. Pra ser laranja tem que ser o quê? Amarelo e vermelho, né? Como um... Fiche das cores. Ah! Opa! Olha aqui, efeito legal. Meu Deus. Nossa, que bague brabo que ficou! Crena! Ah, enfim, se é vermelho, se for muito coro então aí. Ô, louco! Crena, que bague brabo que fica. Agora vamos beber uma aguinha colorida. Mentira, tá de boa. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, compartilha pra todo mundo. Se inscreve no canal porque a gente tá chegando em 800 mil seguidores e inscritos e todo mundo é bananinha, gente. Todo mundo inteiro precisa conhecer o pão com banana. E vocês querem uma dica? Com banana, brinca sua tábua, você não fará mais pra morrer. Que você leve esse jogo a sério. Na hora que for comer uma comida vermelha, você pega o seu braço assim, acorda assim e sai sangue e você... Mentira, tá gente, tô brincando, viu? Então leva pra uma série dessa brincadeira. Pelas vermelhas apenas, naturais, tipo essa tampinha. E tchau, tchau bananinhas. Um brinde. Olha o jogo. Uhuuu.